O Filipe Fortes fala, comente essa nova onda, aliás, da qual eu faço parte, de transplantados capilares. Mentira! Eu só fiz aqui, ó, fiz aqui, ó. Olha aqui. Veja que coisa ridícula, Brasil. Puta que pariu, é muito feio, cara. Aqui, ó, é horrível. Horrível, mas tô aqui, ó. Jura que você fez isso? Eu assumo meus B.O., Brasil. Aqui, ó. Caralho. E o pior é que nem calvo eu era. Era só que isso aqui me incomodava. Só isso aqui, ó, que tava dando uma levantadinha. Mas um tarja preta não resolvia isso mais fácil? Um tapa, um soco na cara. Fiz! Fui lá, passei por uma recuperação complicada. Olha, eu não fiz, ó. Olha, se você quiser, eu tenho uns caras pra te indicar. Ah, não, obrigado. Mas mais do que isso, na questão do transplante, é a aceitação do homem com a idade dele. O homem tá nessa busca aí. Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. Se o povo do transplante... A questão da aceitação da idade masculina, dizer, a idade, se a gente tá num momento muito inseguro quanto ao nosso envelhecimento... Os homens, especificamente. Essa pergunta eu acho que é mais pra mim do que pro Pondema, tudo bem? Então, a pergunta se refere aos homens especificamente. Homem, gênero, não espécie. Não, homem, homem. Então, acho que provavelmente sim. Porque as mulheres sempre sofreram muito com essa questão de envelhecimento, né? Inclusive porque biologicamente amadurecem mais rápido. Então, tem sempre aquela coisa das meninas com 16 anos olhando pros meninos de 24, 25, achando os caras de 16 babaca. Porque, de fato, tem essa diferença. Mal ela sabe que os de 24 também são. São babacas. Mas aí é uma descoberta que vai levar algum tempo. Vai levar algum tempo. Mas, assim, e aí depois começa a envelhecer primeiro. Tem o tema da menopausa feminina e tal. Que também gera... E agora os homens, à medida que vão ficando mais vaidosos, né? Vão assumindo essa preocupação estética o tempo inteiro. E essa coisa também de moleque de, sei lá, 24 anos tomar Viagra, com medo de broxar. Então, acho que os homens estão... Os homens estão, em geral, se sentindo ameaçados. E tem a ver com a emancipação feminina, com toda essa transformação que acontece no mundo. Então, acho que a possibilidade de estar começando a envelhecer, de fato, me parece que tem atingido mais os homens do que quando eu, por exemplo, estava com 40 anos. Agora eu tenho 62. Quando eu estava com 40 anos, eu nem pensava nesse assunto. Era uma coisa, assim, completamente inexistente. Mas a minha geração é uma geração que foi muito menos vaidosa. Muito menos ameaçada. A gente tinha muito menos medo de mulher. É mesmo? Os caras hoje se cagam de medo de mulher. Se cagam de mulher, né? Se cagam de medo. Porque esse medo surge de onde? Ah, porque os homens sempre tiveram medo de não estar à altura do que a mulher espera que ele esteja. Então, sempre isso foi um medo masculino. Mas eu acho que hoje, com aquilo que você falava no começo, essa obsessão por sucesso, por bater meta, por viver de acordo com certas métricas. E aí as mulheres emancipadas, trabalhando, e muitas delas muito exigentes, né? Sim. Então, isso acaba fazendo com que os caras tenham medo de que tudo é machismo, tudo é sexismo, heterossexual. A ideia de que o homem é heterossexual é meio burro, meio insensível. Então, eu acho que os moleques têm muito medo de mulher. Mas a questão da sensibilidade, ela é muito louca, assim. Porque também uma sensibilidade exagerada é anti-afrodisíaca também, né? Total. Um homem cheio de sensibilidade é muito bonito no cinema, que dura duas horas, né? Porque um conviver com um homem que está o tempo inteiro emocionado por tudo e tudo é uma grande viagem romântica. É, mas você é o tipo da mentira de hoje, Rafinha. Eu lembro de um episódio daquela série Friends, nos anos 90, né? Que, inclusive, recentemente foi atacada porque não tinha nenhum afro-americano. Ah, teve isso. No elenco teve um ataque ao Friends e nenhum deles era trans, nenhum deles era gay. São todos brancos e héteros. Minha crítica não é sobre a questão da representatividade. É sobre o fato de que ninguém é amigo daquele jeito em Nova York. Morei em Nova York dois anos, querido. Você não conhece uma... Demora dez anos para você fazer um amigo. Os caras sejam amigos daquele jeito. Então, eu não engulo aquilo. Essa era mentira. Essa era mentira. Essa era a babaquice da história, né? Exato. Mas, então, teve um episódio, especificamente, em que o Bruce Willis participou. E ele era o Bruce Willis. Tá. E ele estava namorando a Rachel. E aí tinha toda aquela discussão de que o Bruce Willis, muito... Sabe aquela coisa do personagem duro de matar, né? E que aquela discussão com os amigos, que ele precisava ser mais sensível e tal. E aí a Rachel convence ele a fazer terapia. Ok. E aí ele vai fazendo terapia e tal. E a última cena do episódio, que é inesquecível, é... Ao invés de eles transarem, né? Ele está deitado com a cabeça no colo dela, né? E chorando e falando da mãe, né? E aí ela olha para a câmera, né? Como quem diz assim... Puta que pariu, não era bem isso que eu queria. É exatamente o que você está falando. Quer dizer, é aquela coisa tipo... Sensibilidade até a página três. Só para não ser também aquilo que alguns chamam de heterodonte. Isso. Agora se passada quatro ainda vai. É importante que a sensibilidade seja uma quebra, né? A quebra do bronco, da dureza. Mas se é o padrão... Puta, mas aí... Se a quebra é o dia que o cara realmente se coloca e é um pouco mais ríspido, aí realmente... É, se ele subir na mesa na hora da barata, fodeu. Fica difícil. Então, esse conjunto de coisas, sabe, Rafinha? Inclusive, a minha entrada no debate público, que já vão aí uns 15 anos ou um pouco mais, se deu muito marcada por essa percepção. Que era uma coisa que eu discutia muito na época. E hoje é mais atual do que era na época, inclusive. Que é essa mentiralhada generalizada. Então, isso que a gente está falando aqui, de que homem muito sensível continua tendo problema no mercado dos afetos, você não pode falar. Se você falar, então, é machista, é tóxico, sabe? É ultrapassado. Claro, claro. Quando, na realidade, continua sendo uma questão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.